Bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia as amigas, amigas, todos vocês que participam do nosso canal Hoje é dia de ir na missa com o vovô, acordar cedo né, ir na missa com o vovô Vamos ver como é que tá as coisas por aqui, se ele já tá pronto, se ele vai na missa Hum, não sei não Quer ver que ele já foi sozinho na missa? Putz, tá se trocando Oi Você não vai parar agora? Não Ah é? Vamos na missa? Mas vamos aí? Vamos. Tá bom. Vamos. Já tomou os remédios? Tomou? Muito bom. Ó. Quer que eu faça a vitamina? Não, agora não, cara. Depois? É, depois. Tá bom. Eita luz. Ai, ai. Quer que eu te ajude? Não. Ó. Vovô, senta aqui, ó. É mais fácil. Senta ali, é mais fácil. É mais perto do pé. É lógico que eu vou usar isso aí. Não, senta na cadeira, é mais fácil. Não, aquele que é o bom. Ah, é? Gente, ó. O Vovô tem um chinelo, um sapato, um chinelo, um sapato e uma sandália. Mais nada disso. Não precisa mais que isso, gente. Agora lá, tem uma espátula que ele utiliza pra calçar o sapato. Olha que legal. E o Caio, como é que o Caio tá? O Caio tá de shorts. Chinelo. Tá calor, gente. Nossa, me perdoe, mas por calçadinhos nessa hora, que esses mormassos que tá... Ixi, gente. Não dá não, velho. Não dá não. E eu não tenho tênis. Eu só tenho bota. Sabe? Tipo aquelas da Caterpillar lá. Caterpillar lá, sabe? Botinha... Macboot. Mas não chega a ser o Macboot. Mas é uma alimentaçãozinha do Macboot. Eu não tenho um tênis, velho. Então, shorts com a bota da Caterpillar não vai combinar nunca na minha vida. Eita, mas... Tem alguém chegando. Ai, não tem isso. Tem que ter que ter essa porta. Tem que ter um carro outra vez. Tem que ter uma porta. Tá aberta? Mas sei que o velho já foi. Onde tem vinte ainda? Não sei que você já tem ainda. É! Tava atrás de mim. Você tava? Tava atrás de você. Acabei de chegar. Ai, eu olhei ali e não vi ninguém. Caramba! Ah, é? O tio tava aqui? Vamos pôr o aparelhinho de ouvido? Vamos? Pôr o aparelhinho de ouvido? Ai, cheguei. Lendo um pouquinho. Tá bom, pera. Cheguei. E aí, como é que foi, meu amor? Ai, bem graças a Deus. Muitas orações? Eu não tava. O Gabriel te levou? Levou. E pra trazer? Pra trazer eu vim cá. Com a filha da Arlete. Ah, que legal. Eu vim com a Arlete, mas a Arlete tava de caminhonete e cabe só os dois, né? Então aí ela pediu pra filha. Há 30 anos atrás você já tava velha? Já tava velha. 50? Você já se vestia como uma velhinha já? 28 anos já velha. Ai, tá doido. Hoje em dia as mulheres de 50 anos tá melhor que as 18. Olha, a galera já vai viralizar aí. Olha o cara, agora de coroa. Panela velha que faz comida boa. Ô, vó, essa carne tá bonita também, viu? Com a comida boa a gente fez pra panela velha, meu amor. Com a panela velha. Foi, meu bebê? O aparelho? Pra já. Vamos ver se eu consigo pôr alguma mão. Eu não acredito porque tava perto de mim. Eu não acredito. Eu vim lá de fora filmando você. Você tava escondida aí no quintal. Que tava o quê? Eu tava lá de... Eu vim lá de fora filmando você. E como que eu não te vi? Ah, como que você não me viu? Como que você não me viu? Ai, meu amor dela. Como sempre, né? Como sempre. Você é boa. Tô ficando bom mesmo, colocando com... Eu parei com uma mão, ó. Que tal, porque essa porta aí não abria e aí eu falei, vai... Espera, meu bebê, por que que tem que pegar essa porta? Você tem que pegar a outra, não essa. Nossa, gente, tá calor, não? Calor? Calor? Deus me livre e guarde. Tá um fervendo. Nossa Senhora. Mas tá bom. Eu vou pra misa de short de chinelo, infelizmente. Galera que fala que eu tenho que ir arrumadinho, bonitinho. Igual o vô, ó. O vô vai nos trinque, né, meu? Vai pegar o dízimo dele aqui, ó. Tem dois reais, dois reais. Bom, gente, arrumar as coisas e bora pra missa. Que daqui a pouco tem que almoçar com a dona Elza. Quer tomar café aí? Tomei nada, não deu nem tempo, meu. Então toma ali, dá tempo lá. É oito e vinte e cinco, toma. Impossível isso acontecer. Impossível. Quer tomar café ali, menino? Não, não dá certo. Oh, meu Deus, não dá certo. Por que que não dá certo? Sabe o que eu tô pensando? Eu vou agora na missa, deixa o vô lá. Eu vou para Araraquara, na reunião do meu condomínio. Que vai ter uma reunião do meu condomínio. Eu volto pra Rincão e pego o vô. Que a reunião é das nove às nove e meia. Aí nove e meia acaba lá, eu pego o vô. Tô achando que eu vou fazer isso. Vou falar com ele e eu vou pra lá. É isso que eu vou fazer. Porque é importante essa reunião que vai ter lá. E aí eu deixo ele na missa quietinho lá. O que que você acha? Será que ele aguenta ficar até o final? Aguenta, né? Depois eu pego ele. Agora eu duvido que você vai dar ele na hora. Vou, porque é das nove às nove e meia. Dez horas eu tô de volta aqui. E a missa acaba dez, dez e vinte. É rapidinho e não é dentro da cidade, é na saída. Então dá pra mim ir e voltar. Combinar com ele essa estratégia. Bom pessoal, tem que meter marcha agora, hein? E aí E aí